Olá, senhoras e senhores! Você está ouvindo o B.M.R.F. Rádio. Nós vamos fazer este programa para trazer você um especial notificador. Não conhecimentos atmosferos que foram reportados por toda a área. Os meteorólogos foram capazes de identificar a fonte dos estrangeiros elétricos, mas nós vamos nos informá-los de qualquer desenvolvimento. Nós estamos voltando ao nosso programa regular. A última revista do PC Gamer na mesa. Ah, tá! Cara, olha essa ambientação, mano! Ah! Oh! Sem palavras! Esse sapo, mano! Cara, que carro horrendo, bicho! CheveU! Puxissa! Quando começou! Давай Rodrigo! Puxin! Foi, a Rather! Puxa! Segue! Comprisca! Puxa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Carrega o peito Ah, será que eu Eita Ai, que som nefasto foi esse, meu irmão Nossa senhora Não, 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 não Morri Nossa, isso aqui tá aqui ainda Oito de vida Ai, meu Deus Caramba, eu joguei que tinha uma armadilha de urso aqui, não sei porquê Cara, acho que se eu cair ali, eu vou de base Eu acho que eu morro, hein Parabéns, burro Nossa, se eu segurar o shift dá pra andar Esqueci disso Ah, acho que eu vou de segurar o shift Tem como salvar? Tem Não sou besta Lá nesse corredor aqui, cheio de zumbi Olha Coisa horrorosa Sai fora Eu acho que é pra vir pra cá mesmo Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Ai, fechou Cara, eu tô dando guarda-chuvada em zumbi, mano Que que é isso? Ai, eu esqueci o nome desse bicho Nossa O cara tá me Contempando, mano Ah, meu Deus Salva, velho Tô com Oito de vida, mano Essa porta vai quebrar Essa porta não, essa é parede Isso é muito half-life, mano Ai, eu peguei vida Será que Dá pra lootear esses lugar, velho Barulho de porta Sai, nossa Sai Eita, puto, cercado Ai, meu Deus Vai, vai, vai Vai, vai Cara, que tapão, velho Abriu isso aqui? Ah, meu irmão Eu tô esguio, fi Bicho ali Dentro dessas caixas Talvez tenha Ai, vai quebrar Uma pistola? Ah, não Tá Aquele esquema do Ah, dá pra botar silenciado Igual no CS Cara, eu não queria Usar esse esquema do CS Caramba, apertei Pra apertar e fiz alguma coisa Meu Deus Ah, provavelmente tem quem é ali Ai, meu Deus Tapa do cranco, meu irmão Morre não Nossa, eu morri afogado, mano Isso não existe, não Agora eu fiquei curioso Agora eu fiquei curioso Agora eu fiquei curioso Ah Sobe, sobe, sobe Tem coisa aqui Tem coisa aqui, ó Munição, né? Tá, a vida recupera aqui Se eu... Sai! Ficou com medo de levar um choque aqui, véi Tenho que salvar Ah, tem como... Que que explodiu, munho? Ai, que que é isso? Deixa eu sair daqui, véi Tem que ficar matando esses bichos não, né? Tchau Tchau Tchau